Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo assim, porque o canal Ana Cristina Alves ele trabalha com muita transparência Então tudo que dá certo no canal é postado, o que não dá certo também será postado Estou aqui com o Diego, tudo bem Diego? Tudo bem Ana Eu pedi a Diego que fizesse comigo o vídeo, já que o pai dele não quer fazer o vídeo, não quer participar do vídeo Para quem não conhece Milton, Milton é o pai de Diego e ele chegou há um tempo atrás, há pouco tempo Não faz muito tempo me pedindo, pelo amor de Deus, que conseguisse ajudar ele a construir uma casa Ele comprou um pequeno pedacinho de terra aqui, próximo a Diego, muito pequeno espaço E ele comprou tijolo e pagou ao pedreiro para ir construindo a sapata, ele comprou areia e comprou cimento Chegou um momento que ele não tinha dinheiro para continuar comprando cimento e foi me pedir Na realidade ele falou que queria muito ter o cantinho dele, porque não estava dando certo morar na casa É, não estava dando certo morar na casa, de vó, por conta do meu tio, que ele teve problema de álcool Ele bebe muito, aí o pai não aguentava mais, aí ele foi morar na rua, de aluguel Aí pediu essa oportunidade a Ana e a escrita, né, que quis ajudar ele Na realidade eu fiz o vídeo, Milton pedindo muito uma ajuda para continuar a casa dele Na realidade nós não iniciamos a casa de Milton do início, porque já tinha dado início ele Então ele pediu ajuda no material e também na mão de obra, aí teve a amiga do canal, ela se prontificou em dar o restante do material e a mão de obra do pedreiro Então ele ficou muito feliz e veio morar com a avó de Diego aí, porém houve um problema, né Diego? Houve um problema, é que ela, vó, gostaria de estar na casa dela Aí ela ficou chorando bastante, pedindo para o meu pai para voltar para a casa dela, sabe? O problema não era pai, o problema era ela, vó, que ela queria morar na casa dela de antes Aí eu tinha conversado com a Ana, o sobre dele, dela gravar, fazer a gravação e tudo E a escrita deu ajuda com a casa, né? Mas o problema é que ele não para mesmo com a coisa, tem esse problema mesmo Aí... Na realidade Dona Tete não queria, né, segundo Milton Aí você me confirma, se for verdade Segundo o pai de Diego, a Dona Tete não queria continuar na casa Porque ela sentia muita falta da outra casa dela Isso Sendo que, mesmo com o filho que tem problemas de álcool, ela queria ir de qualquer forma Ela queria ir de qualquer forma Inclusive apareceu um problema nela de saúde É, apareceu um problema de saúde nela Ela não enxerga muito bem, tem um problema no uso vital também, né? Então ficou insistindo muito para ir embora E Milton resolveu se desfazer da casinha que recebeu a ajuda do canal Então ele vendeu a casa por 8 mil, foi que ele? Ana, não sei exatamente o valor Eu calculei, ele falou a mim que seria 8 mil Então eu calculei quanto foi que o canal Ana Cristina Alves contribuiu para essa casa Que foi o valor de 5 mil e 900 reais Está tudo no último vídeo, todas as notas lá e eu tenho todas arquivadas em casa Que foi comprado mais tijolo, toda madeira, telha E as portas, material do banheiro, pia e lavatório de roupas Eu sei que tudo deu um valor de 5 mil e 900 Então ele disse que vai devolver, já que vendeu a casa Ele vai devolver o dinheiro que ele tem para devolver é 3 mil reais Porque ele vai devolver esses 3 mil Porque ele não vai ficar com a casa E o restante, segundo ele, tinha vendido o restante do dinheiro Ele disse que aplicou na casa de Dona Dete para reformas Ele reformou a casa de ele Ele reformou a cozinha, está pensando em um reparo Estava tendo muita chuva, sabe, durante o inverno E estava pegando na cozinha, em cima de tudo, sabe Aí ele pegou esse dinheiro e ajeitou lá a cozinha E ajeitou o banheiro e ajeitou o quarto E desse dinheiro sobrou 3 mil reais Que a pessoa que ele vendeu ainda vai pagar Provavelmente será o próximo mês que vai pagar 3 mil reais a ele E ele falou que vai devolver, sim, o dinheiro do canal Que o canal contribuiu Porém não foi só 3 mil Foi 5 mil e 900 Mas esses 3 mil que ele vai devolver Eu vou fazer questão de receber esse dinheiro Da pessoa que ele vendeu Que foi Lala, né Isso Então Lala vai me entregar esse dinheiro com um vídeo Ela vai me entregar o dinheiro Eu vou contar o dinheirinho no vídeo Vou pegar esse dinheiro Vou comprar o material para a reforma da casa da irmã de Alice Que nós vamos reformar a casa da mãe de Alice Então eu fiquei chateada Apesar da história que ele me contou Eu fiquei chateada porque no vídeo eu falei o seguinte Olha, Milton As casas que o canal ajuda A gente não vende não Porque você me pediu no momento que você disse que queria muito Foi feito o vídeo Então você queria muito a casa Então você nunca vai poder vender essa casa Porque doação não se vende Então ele concordou no vídeo Mas ele vendeu a casa Então eu fiquei extremamente chateada E por isso eu estou fazendo o vídeo Para dizer que no canal Ana Cristina Alves Quando nós doamos ou ajudamos alguma casa Nós avisamos sempre Porque nós não queremos nunca que isso aconteça Porque assim Eu acho que é muito de consciência da pessoa Ele foi lá em casa Pediu tanto ajuda Sem ser no canal Ele pediu muita ajuda Era todo o dia ir lá em casa Então era para pedir ajuda para o canal E acontecer isso para mim É assim frustrante Eu não vou mentir É, devastador, né? Exatamente Porque as minhas correrias Para ajudar as pessoas Quando me deparo com uma situação assim É muito assim Chocante Para mim é Então ele disse Você me libera a vender a casa Eu disse Eu não posso liberar ninguém Que eu entregue casa Ou material de construção Eu não posso liberar Porque é doação Então eu não posso jamais dizer isso Aí ele foi e disse Ele ficou assim chateado Nas palavras dele Dando a entender Que eu estava querendo mandar nele Eu disse Não, não mandem você não A vida é sua Você faz da sua vida O que você quiser Mas as casas que o canal entrega Ou ajuda Não são permitidas vender Porque no vídeo está Foi bem claro E vou mostrar a vocês no vídeo Agora o que eu disse a ele Eu gosto de falar sempre a mesma coisa Para que as pessoas não esqueçam A partir do momento que o canal Entrega uma casa A uma pessoa Ou fez reforma Ou ajudou na construção Nós sempre lembramos o seguinte Minha gente Que a responsabilidade Da organização De manter a casa Os cuidados É da pessoa que recebeu a casa Nesse caso Os cuidados Organização Tudo é seu Que a casa é sua Então você que vai cuidar Você que vai manter Porque também não pode vender Casas que são doadas Minha gente Uma pessoa que vende Uma casa doada Significa que essa pessoa Nunca mereceu ganhar Nada nunca Na realidade As casas que são doadas Elas não podem ser vendidas E também Os cuidados É totalmente exclusivo Do dono da casa Então minha gente Esses cuidados Não são meus A gente entrega a casa Mas esses cuidados Quem tem que ter É o dono É verdade muito E vender jamais Uma casa doada Até por Respeito E consideração Aos doadores Que fizeram A doação Então quando a pessoa Recebe uma doação O que a gente tem que fazer É zelar E dar o máximo Para que aquilo Fique melhor Do que recebeu ainda Então Diego não concordou De vender a casa Eu não gostei Minha gente Se fosse por mim Eu não ia deixar não Sabe Mas ele tem as atitudes dele Eu não posso responder por ele Exatamente O que teve de fazer Ajuda teve De todo mundo E apoio Diferente de Diego Que ganhou a kitnet E está zelando Todos os dias Com o maior carinho Com o maior cuidado Ele sempre que me vê Ele agradece pela kitnet As 17 casas Que receberam As pessoas Que receberam As 17 casas 16 pessoas São eternamente gratas E muito 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 agradecidas E zelam muito Por suas casas Então houve esse Caso que não deu certo Então eu faço questão De fazer o vídeo Para esclarecer a vocês Porque tudo o que acontecer No canal Os voadores merecem Toda satisfação Do que está acontecendo De ruim Ou de bom É Que seja Dita a verdade Exatamente Não precisa passar Fiquiniz Algo do tipo Para frente Aqui tem que ser Uma coisa Verdadeira Para todo mundo Entender É Nós sabemos Que Neivinha Tem seus problemas De saúde Sabemos dos problemas Que o pai dele Também tem Mas Nós Eu admiro muito Você Por ter vindo Assim de De uma família Que teve seus problemas E você continua Firme Né Continua firme Você é uma pessoa Agradecida E você valoriza E zela muito Por essa kitnet Faz prazer Chegar aqui E ver o zelo Que ele tem Né Minha gente Então Eu fiquei triste Com o Milton E de mim Do nosso canal Ana Cristina Alves Ele não terá mais ajuda Né Não Não tem nem como Ter mais ajuda Então Então Esse vídeo É para esclarecer Isso Gostaria que vocês Fizessem seus comentários Aí a respeito Do assunto E também E também deixar bem claro Seguinte Quando nós pegamos Uma obra Do início Desde a sapata Toda despesa Sendo do canal Essas casas Elas são Indocumentadas Né Mas quando Eu pedi do sim Vem ter as casas E eu peço Nesse vídeo Que as pessoas Que se direcionarem A mim Para pedir ajuda Que por favor Venham com a verdade E não venham pensando Em me fazer De besta Não Porque Tudo que acontecer Eu vou mostrar Aqui Para todo mundo ver Não adianta Inventar a história Que está precisando Muito Porque tudo Toda verdade Vem à tona E existe a lei Do retorno É importante A gente Fazer com o próximo O que a gente Quer que faça Conosco Porque tudo Que é feito Com o próximo Volta para a gente Então vamos ser Sinceros Honestos E fazer o que é Correto Para que lá na frente Recebamos o mesmo Não é verdade? É verdade Eu quero lhe agradecer Porque você Permitiu Fazer o vídeo Comigo E o próximo vídeo Sobre esse assunto É recebendo Esse dinheiro Que parece que é 3 mil Eu acredito Que o real Seria 5 mil e novecentos Mas ele disse Que só vai devolver Os 3 mil Que comprou a casa Então quando ela Vim me devolver O dinheiro Eu vou fazer o vídeo E vou comprar O material Tá certo? E eu vou junto Comprar o material Para essa pessoa Que essa pessoa Realmente precisa Necessita Se a gente Não necessita De algo A gente não Pede assim Pede Pelo mínimo Esforço Diego é tão generoso Que ele não tem nada A ver com essa história Não é uma falha De Diego Mas ele é tão generoso E ele vai fazer questão De ir comigo sim também Nós vamos pegar Esse dinheiro Vamos comprar o material E levar até A irmã de Alice Se Deus quiser Se Deus quiser Deus quiser E para quem não conhece A kitnet de Diego É essa aqui Onde ele também Coloca as plantinhas dele Aqui Essa kitnet foi feita Através do canal E ele cuida Com muito carinho Aqui fica a cozinha Cozinha e sala Né Diego É Cozinha e sala Aqui fica o banheiro Aqui é o quarto De Diego Ele cuida muito Assim É bem zeloso Na casa Comprou a TV Foi Diego Comprou a TV Ana Comprou a TV Aí coloquei Essas cadeiras Por enquanto Sabe Dá para assistir Estava pensando Muito na televisão Era E dá para assistir Um filme Né Mas por enquanto Comprou um negócio Bota na antena E depois dá para assistir Os canais Ô Diego Continua chegando Água aqui Continua chegando Água Mas só que Agora está Está fraca A água Diminuiu Né Diminui a água Um dia sim Um dia não Chega Mas quando chega Cai ali na caixa Dá para encher Pelo menos A metade dela Eu A caixa da loja Chega Bastante água Aí Mas eu creio Que no inverno Vai ser melhor Para chegar a água É Oi Eliane Tudo bem? Tudo bom Eliane Sua casa está linda Está muito bonita Parabéns E está tudo bem? Claro Não sei E o bondoso? O bondoso Está bom Estou tranquilo Trabalhando Não está indo É Vai rolar Por cinto Lá Para vocês Carregar as coisas E é Aqui a caminho Da casa de Diego Tem a casa de Eliane Essa casa Nós ajudamos Também Quando estava Na sapata Da casa E Eliane Cuida com muito carinho E mora Com a família E valoriza muito O que foi doado Para ela Então Quando dá certo Vale muito a pena Infelizmente A casa de Milton Não deu certo E só para reforçar Um pouco mais Sobre como funciona O canal Ana Cristina Alves No momento Que for descoberto Que alguém Vendeu algo doado Do canal Ana Cristina Alves Eu vou até lá Para expor No canal Para todos Pois aqui Trabalhamos Com transparência Até o momento Que eu não souber De nada Eu estou No meu canto Mas quando eu souber Eu vou até lá A ingratidão É não reconhecer O bem Que alguém Nos fez A pessoa ingrata Não valoriza As bênçãos Que recebeu Nem agradece Em vez disso Vê sempre Os problemas E as coisas Que não recebem A pessoa ingrata Nunca está satisfeita Muito obrigada A todos vocês Fiquem todos Com Deus Vamos lá